CAPÍTULO 391 PAREDE ESPIRITUAL Eles caminharam por várias centenas de metros antes de finalmente chegarem a um conjunto de escadas e se dirigirem por elas. O trio subiu lentamente às escadas e entrou num salão majestoso. Este salão tinha um raio de várias centenas de metros e era extremamente espaçoso sem um único pilar de pedra à vista. Na outra extremidade do corredor estava um misterioso mural que retrata uma feroz besta demoníaca e um humano sem camisa em intenso combate. Atrás deles havia um vasto céu estrelado onde um par de olhos observava tudo calmamente. Nihili olhou para a pintura. Não foi a besta do demônio ou o humano que chamou sua atenção, e sim os olhos no céu estrelado. Uma existência semelhante ao rei dos deuses. Mesmo que fosse apenas um mural, Nihili sentiu uma enorme pressão opressionando, tão pesada que quase parou sua respiração. Mesmo que fosse apenas um par de olhos, Nihili sabia que eles pertenciam ao sábio imperador. Algumas pessoas afirmaram que o sábio imperador não era tão poderoso. No entanto, numerosos especialistas supremos o desafiaram nas últimas dezenas de milhares de anos, contudo o sábio imperador ainda vive, enquanto aqueles especialistas supremos desaparecerão. Este então chamado reino sem fim do espaço e tempo estava completamente sob o controle do sábio imperador. Ninguém poderia ameaçar sua autoridade absoluta. Na vida anterior de Nihili, o sábio imperador havia incitado um massacre logo após a destruição da terra do deus ancestral. O reino das ruínas diacrônicas foi tão assolado que apenas restaram algumas centenas de milhares de pessoas vivas. Inúmeros especialistas dos quatro cantos se reuniram em uma tentativa de derrotar o sábio imperador, mas todos eles morreram. No entanto, naquela época, Nihili sozinho tinha rasgado os limites da humanidade e obtido o poder divino que lhe permitia lutar em pé de igualdade com o sábio imperador. Mesmo assim, ele ainda morreu pelas suas mãos. Se não fosse pelo livro temporal dos espíritos demoníacos, Nihili teria se transformado em cinzas há muito tempo. O que há com esses olhos? Eu só estou olhando para eles, mas ainda posso sentir uma pressão assustadora, como se milhares de finas agulhas picassem em minha pele. Xiauí o perguntou a Nihili em uma voz suave. Você está perguntando sobre esses olhos. Esses pertencem ao grande deus ancestral. Uyasi sorriu. Ele é o poderoso soberano da antiga terra santa demoníaca e sinceramente o mais adorado entre os nossos clãs demoníacos. Não há nenhum homem que possa se comparar ao nosso deus ancestral. Nihili arqueou ligeiramente as sobrancelhas. Os clãs demoníacos adoravam o sábio imperador, no entanto, o sábio imperador provavelmente não se importava nem um pouco com os demônios. Eles não eram nada além de ferramentas para ele. Mas mesmo que Nihili lhes dissesse isso, nenhum dos demônios jamais acreditaria nele. Ele não tinha ideia de por que tal pintura estaria dentro do palácio divino das ilusões. Nihili pensou em tudo o que o sábio imperador tinha feito, ao relembrar sua vida anterior, e inconscientemente apertou o punho com tanta força que veias surgiram de seu braço. Na verdade, confrontar o sábio imperador não era uma façanha tão simples assim. Portanto, Nihili lentamente estabeleceu seus planos ao longo dos próximos duzentos anos. Ele não se apressaria para tais coisas como ele fez em sua vida anterior. Uma simples parede de cristal de Jade, de cinco ou seis metros de altura, estava no centro do salão principal. A parede de Jade era cintilante e translúcida como se ilusões fluíssem de sua superfície em raios de luzes multicoloridas. Era uma visão verdadeiramente magnífica e deslumbrante. Mais de uma centena de especialistas, humanos e demônios, estavam sentados no chão de pernas cruzadas, olhando para a parede de cristal de Jade que pairava acima deles. Cada um tinha uma expressão de reflexão extenuante. Uyasi ficou surpreso com a visão. Por que há tanta gente aqui? Havia alguns do Estrela Celestial, Eixo Celestial, e mesmo especialistas do Reino Daudo Dragão misturados na multidão. Mas por alguma razão, todos estavam tranquilamente sentados sob a parede de cristal de Jade, pensando em algo. Como essas pessoas chegaram aqui? O melhor palpite de Nihili era que esses especialistas haviam entrado no palácio durante eventos anteriores. No entanto, depois de entrar, eles ficaram presos enquanto eles tentavam compreender a parede de cristal de Jade. Esta parede de cristal de Jade era uma parede espiritual. Somente decifrando o enigma na parede eles poderiam ter acesso ao verdadeiro interior do arranjo ilusório. Nihili e companhia continuaram avançando em direção à parede de cristal de Jade, até que estavam cerca de 50 metros dela. Eles não sentiram nenhuma mudança em seu cultivo, mas os três de repente perceberam que a energia celestial dentro de seus corpos tinha ficado estagnada, como se tivessem congelado. Se eles ficassem muito perto da parede de cristal de Jade, perderiam todas as suas habilidades de combate. Então é por isso que todos aqueles seres humanos e demônios poderiam sentar-se pacificamente, sem qualquer tipo de conflito. Os outros especialistas apenas deram um breve olhar para o trio recém-chegado, antes de retornar suas atenções para o enigma na parede de cristal de Jade. Uriazi ficou espantado com a cena. O que poderia manter todos esses especialistas no mesmo lugar por tanto tempo? Ele também se sentou e levantou a cabeça em direção à parede de cristal de Jade acima dele. Inscrito em sua superfície estava um conjunto de padrões de inscrições misteriosos, bem como alguns cânticos. O último atraiu sua atenção. Poderia ser um registro incrível de alguma técnica de cultivo. Uriazi instantaneamente mostrou uma expressão de profunda contemplação enquanto observava a parede de cristal de Jade à sua frente. Nihili ficou bastante surpreso com as ações de Uriazi, e o copiou. Ele também se sentou de pernas cruzadas no chão e se preparou para compreender a parede espiritual diante dele. Xiaoyu também se agachou, ao lado de Nihili. Um jovem do clã demoníaco, sentado perto, olhou para cima e perguntou, De que seita vocês são? Faz tempo que eu não vejo nenhum novo demônio. Eu me pergunto quantos anos se passaram. Ele aparentemente confundiu Nihili e Xiaoyu como membros do clã demoníaco também. Nós somos da seita do deus demônio. Nihili respondeu, já que eles ainda estavam disfarçados de demônios. Eu sou da seita de deus demônio também. A emoção refletiu no rosto do jovem do clã demoníaco. Há quanto tempo você está compreendendo esta parede de cristal de Jade? Nihili perguntou a esse jovem demônio. Eu não sei, mas diria que pelo menos uns seis anos. É uma pena que eu não seja muito brilhante. Ainda não consigo compreender a intenção profunda desta parede de cristal de Jade. Ele respondeu enquanto sacudia a cabeça. O canto de sua boca se curvou em um sorriso. No entanto, minha velocidade de cultivo é extremamente rápida neste lugar. Eu originalmente estava no primeiro estágio do reino eixo celestial, mas agora eu já estou no terceiro estágio. Seu cultivo tinha subido dois estágios em seis anos, em circunstâncias normais, isso seria extremamente rápido. Não é de se admirar que ele tivesse ficado aqui por seis anos, relutando em ir embora. Não era apenas esse jovem demônio, os outros também não estavam dispostos a sair. O Yazi afastou os olhos da parede de cristal de Jade, eu me pergunto qual é o nome do irmão mais velho. O jovem demônio sorriu quando ele respondeu, Zenyuan. Irmão mais velho Zenyuan, eu poderia perguntar o que está gravado nesta parede de cristal de Jade. O Yazi disse sondando. Ele sentiu que os cânticos eram extraordinários, então ele queria reunir algumas informações para evitar erros. É o registro de uma técnica de cultivo extraordinária que provavelmente pertenceu ao proprietário do Palácio Divino das Ilusões. Se você puder compreender um décimo dela, ou até dois décimos, então você seria o mais forte especialista em toda a sua região. Zenyuan suspirou. Eu avancei do primeiro para o terceiro estágio do reino eixo celestial apenas compreendendo um verso do cântico. Se ao menos eu pudesse compreender mais asterisco suspiro asterisco. O coração de Uyazi acelerou de excitação ouvindo as palavras de Zenyuan. Se isso for verdade, então este era realmente um achado extraordinário. Uyazi não sabia que tipo de existência o proprietário do Palácio Divino das Ilusões era, mas ele sabia que ele devia ter sido um especialista supremo que ultrapassou sua imaginação. Ele ou ela definitivamente não poderia ter sido uma pessoa simples, por eles ter deixado para trás recursos como tal técnica extraordinária de cultivo. E aí E aí E aí